Presidente da República inaugura o Salão Amo Papa Francisco no Salão China e o Palácio Presidencial. Presidente da República, Zé Ramos Horta, acompanha o seu primeiro-ministro, Karela Sánchez Guzmán, embaixador, a China e a Timor-Leste inaugura o Salão Nobre Amo Papa Francisco no Salão China e o Palácio Presidencial no Bepapa se usa o dialogo reunião bilateral. Horta Ractuir, Salão Né reta na apoio ao fundo do russi-governo no Salão Né, Bela Acumula, Ema Ovolume Bote, ato participa no Rona Descurso Papalian. O Salão Fundo, o governo que está no orçamento, aumenta o Salão Né para reunião Bela Acumula, Ema Paraglio. E a dia 9, Amo Papa Mariané, encontro bilateral, o secretário-estado Vaticano, que é equivalente ao primeiro-ministro Vaticano, encontro o primeiro-ministro, depois Amo Papa, Haca Bar, Salão Né. Portanto, Salão China continua, ainda é antigo, Salão Fon, Amo Papa Francisco. Salão Fon, Amo Papa Francisco. Salão China, ainda é antigo, ainda é fone, não é o orçamento do governo União. E a Salão Lara, enfeita o Emazen, líder da existência, no líder nacional balut, Bela inclui Emazen, ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no Maria Alcateri. Claro, sem falta, para dar uma boaину, a minha assistência, no rendimento do governo União Bel Partim, seja de luta armada, luta armada e tempo clã. E aí, portanto, a Lua e a Nava Atena, uma vez, então, nada em Roma, que alguém, a confirmação, você, se era bem, até, nessa semana, a Lera, né, para o fogo. Depois, você está. E hoje, agora, está o Feto Rua. Feto Rua, está uma foto, não foi? E a Tiana, forçou, mas começaram a ver o quadro, né? Mas o Cida Loraica não está na Feto Rua. O Cida Loraica não está, mas Francisco Lula. Lá, Francisco Lula, lá, está, mas não é o ex-chefe do Estado. É, não é o ex-chefe, claro, e na Bama. Se festaram na firma, ou em Hira Salão, Rua, né, usa, roto, se sai, fatem, galera, rodilou, queba, público, o Se Loro, sexta, tô, domingo. Afinal, a inauguração, o nome do Papa Francisco no Salão China, Dom Verzilio Cardeado Carmo da Silva, este bem-me, mas, halo, benção, o nome do Salão, refere, inclui Sara Siracelo, nebefuinha dia, rodissimu, amo Papa. Agostinho da Costa, Gêmen.